Senhor Presidente, começo por saudar os representantes da Comissão de Trabalhadores aqui presentes e dizer que, no fundamental, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Partido Comunista Português fazem uma leitura semelhante à vossa. Nós consideramos que o grande problema do serviço público de rádio e televisão é uma questão de financiamento. Nós dissemos que, com o fim da indemnização compensatória, estávamos a pôr em causa o cumprimento do serviço público de rádio e televisão e nota-se, não é, o problema é o subfinanciamento que ao longo dos anos tem acontecido e que, sempre com isto, que vocês bem caracterizaram, o desinvestimento na formação. Hoje fala-se muito na formação, mas está-se a esquecer que há muitos anos se desinvestiu na formação dos quadros, na formação interna dos próprios quadros da RTP. Desinvestiu-se na melhoria, na inovação dos equipamentos, não é? Nós hoje sabemos que há equipamentos que estão completamente obsoletos, quer na rádio, quer na televisão. Portanto, nós também consideramos que esta questão deste pacote legislativo é indissociável do contrato de concessão, desta proposta de contrato de concessão de serviço público. E nós entendemos que a redução da produção própria é uma machadada no serviço público e, portanto, também aquilo que nós gostaríamos aqui de questionar é qual é o vosso entendimento. Já entendemos qual é o vosso posicionamento sobre este Conselho Geral Independente, que permitam-me que eu vos diga que nós também temos muitas dúvidas de que ele seja verdadeiramente independente e que nós achamos que é uma capa sobre o pluralismo, a independência, mas que não é por aí. Nós, por exemplo, consideramos que a independência vem muito da questão do financiamento e isso também é importante aqui dizer. Mas, relativamente ao contrato, eu gostaria que vocês nos dessem a vossa opinião sobre a questão da redução da produção própria, da produção interna, que está lá, quase que está resumido à informação e, portanto, nós achamos que o serviço público não pode ser só a questão da informação, que também gostaria também de vos ouvir e até porque falaram agora mesmo isso do definhamento, para não dizer já a sentença de morte das delegações da RTP e da RDP. Que não estamos só a falar da questão da indefinição. Várias vezes nós aqui questionamos a tutela sobre os Açores, os centros regionais e também o Porto, mas também a questão das delegações. Nós também, qual é, efetivamente, a visão? Nós consideramos que para, até para a assunção do primado que tem-se feito a tutela, da coesão territorial, da representatividade, da janela, não é, das regiões, é preciso que estejam os profissionais, é preciso que nas regiões existam delegações e nós aquilo que nós estamos a ver é exatamente o contrário. Ou, se não encerrar, pelo menos a retirar os profissionais, a retirar meios para essa função. E depois, relativamente à questão, já aqui foi falado, a questão do Porto, nós para o Porto já ouvimos de tudo. Já era o Serviço Internacional, é o RTP2, é... O que é que, no vosso entendimento, portanto, qual é a visão e a ponto de estratégia? Nós consideramos que o Centro de Produção do Porto e do Norte tem e deve estar e deve ser, de facto, consolidado e fortalecido. Mas também gostaria de vos ouvir sobre essa questão. E, finalmente, a questão da rádio. Nós também partilhamos desta visão de que a rádio tem vindo a ser subalternizada relativamente à televisão e tem, sobretudo, sido esquecida, a rádio tem sido esquecida, não só na questão do investimento que nós estávamos, que eu já aqui referi, mas também na importância no relevo. É verdade que tem... Nós ouvimos os grupos parlamentares, da maioria, falar que nós ligamos a antena e conseguimos saber o que é que a antena 1 dá, a antena 2 e a antena 3. Mas a rádio é muito mais do que isso, não é? E, portanto, também, qual é o futuro? O que nós consideramos é que o futuro da rádio, neste modelo, nestas propostas, está completamente liquidado ou subalternizado. E também ouvir-vos sobre isso também gostaria de fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós, chegando aqui, está claro que as opções que têm sido feitas ao longo dos anos e por sucessivos governos é que levaram a que a RTP chegasse onde chegou. E é indesmentível esta associação, esta relação e a importância do financiamento. Porque pode-se falar da transparência através da CAB. É falacioso porque as transferências por via do orçamento de Estado também são transparentes. E essa é a questão que é central. É que nós estamos aqui a colocar uma capa de que as transferências por via, que são as da indenização compensatória por via de transferências do orçamento de Estado, não são transparentes. São transparentes. Agora, é importante é que se assuma que não é esse. A visão não tem sido esse. Porque quando se retirou o financiamento por via do orçamento de Estado, foi uma forma que o Governo encontrou para se desresponsabilizar pela assunção do serviço público de rádio e televisão. É isto que eu acho que é importante que fique claro. E, portanto, não se pode utilizar este jargão da transparência para se omitir o desígnio. Porque nós não podemos esquecer que, ao longo destes dois anos, o serviço público de rádio e televisão esteve em indefinição. Era para privatizar, era para concessionar, e agora encontrou-se esta estratégia, que foi uma forma de baralhar para tudo manter-se na mesma, que é o não cumprimento do serviço público de rádio e televisão. E colocaram aqui a questão, e muitas outras, mas colocaram aqui uma questão que, de facto, é importante. A questão do arquivo é uma questão que é importante e que tem que ser trabalhada, e que tem que ser preservada, e que tem que ser defendida. Ora, essa defesa só pode também ser feita com aquilo que disseram aqui com o financiamento. Porque se não há espaço, é preciso investir para se criar as condições para que o arquivo seja preservado. Porque dizer que é muito importante, que é a nossa memória, mas depois nada a se fazer, não se alocar os recursos, são palavras oucas. E, portanto, aquilo, de facto, que tem que ser feito é o que é que nós queremos para o serviço público. E dotar o serviço público de meios materiais e humanos. Porque esta questão das saídas dos profissionais, e temos ouvido aqui coisas disparatadas de comparar o número de profissionais do serviço público com os serviços privados, é completamente patético, se me permitem a expressão, porque as obrigações do serviço público são muito para além daquelas que têm os serviços privados. E, portanto, hoje dizer que os trabalhadores vão-se recrutar a outros não é mentira, porque aquilo que se está a fazer é substituir profissionais que têm um historial, que têm capacidade, têm provas dadas por empresas, por externalização, e está-se a perder um know-how importantíssimo para um trabalho que tem que ser feito. Relativamente à questão do TDT, nós não dissemos, mas como também é subejamente conhecida a nossa posição, nós somos favoráveis ao aumento da TDT, e pensamos que este também deve ser o caminho, e deve ser por aí que deve ser feito, porque perdeu-se muito tempo, está-se a perder muito tempo na tomada desta decisão. E, mais uma vez, agradecer-vos os vossos contributos e o vosso trabalho em defesa do serviço público de rádio e televisão.